O que é isso? O louro, quando o mundo foi criado, decretou a todos os orixás que o mundo precisava de alguns. Axé, irmãos de fé, sejam muito bem-vindos na live. E assim, quando o mundo se criou, o louro chamou todos e falou, compõem em meu mundo o Axé. Axé, 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 Axé. Axé, Axé. Axé, Axé. Seus ventos sopravam Axé, Axé, Axé. Axé, Axé, Axé. Caminhando tinham que terminar, falaram do som a emanjar, que os expira com as águas do mar. E mais forte que o bater de um tambor, bater no seu machado era Xangô. E assim, o som a todos ele mostrou. Axé, 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 Axé. Sejam todos bem-vindos na live. Axé, Motumbaxé, Mucuiu, Colofé, Mojubá, Mucuiu, Zambi. Sou o pai Wagner de Baralanã, sacerdote de Umbanda Sagrada, Quimbanda Nagoa e magista pela Goete Salomânica. Trabalhamos pela Umbanda, pela Quimbanda, pela Magia Negra, Bruxaria e pela Demonologia Salomânica. Só os compartilhadores da live serão respondidos. Então, compartilhem no máximo de grupos que vocês conseguirem. Axé, Axé, Axé. O chumaré com o som do seu guisado, dedeca as palmas, deu estralo. E o som das plantas veio com o sangue. E todos sofreram pra Oxalá, que misturou sons e foi avisar. Esse som se chamaria música. Tem que compartilhar pra ser respondido, gente. Compartilhem em grupos públicos. Estamos ao vivo pelo Facebook com 26 pessoas, 23. Sua live ao invés de crescer, ela diminui? Eu torno a repetir. Só os compartilhadores serão respondidos. Então, compartilhem em grupos públicos. Não compartilhou, não é respondido. Só quem é compartilhador que nem o Raico ou Trin ali, ele é compartilhador. Tem que compartilhar a live, gente. A gente não cobra nada pra jogar, mas só os compartilhadores são respondidos. Não quer compartilhar a live, não precisa nem colocar a pergunta. É só se retirar. É mojibá, seu eixo rei, é mojibá. É mojibá, seu eixo rei, é mojibá. Eu tranca a rua na quimbanda, é mojibá. É mojibá, seu tranca a rua, é mojibá. É mojibá, o tranca a rua, é mojibá. Nathalie Sagreiro, Dirsch, minha filha, sejam muito bem-vindas na live. Compartilham aí na Europa. É mojibá, sete tronqueira, é mojibá. É mojibá, sete tronqueira, é mojibá. A pomba gira, na defesa, é mojibá. É mojibá, a pomba gira, é mojibá. É mojibá, o pomba gira, é mojibá. É mojibá, deixa o veludo na defesa, é mojibá. Dirsch, compartilha aí, minha filha, como é que você tá? Compartilha nos grupos aí de Cabo Verde. Tá vendo? O pai tem a memória boa. Qual é o teu número, pai? Minha esposa já tá colocando meu WhatsApp aí. Pode entrar em contato pra agendar a consulta. Se eu virar mundo é mojibá, é mojibá. Se eu virar mundo é mojibá. De tronqueira no retorno é mojibá. É mojibá, sete porteira é mojibá. É mojibá, sete porteira é mojibá. Cangarul sul, lá na Macai, é mojibá. É mojibá, Cangarul sul, é mojibá. É mojibá, Cangarul sul, é mojibá. Se eu tiriri lá no retorno é mojibá. É mojibá, seu tiriri é mojibá. Mojibá, Mojibá, seu tiriri é Mojibá, é Mojibá, seu marabô é Mojibá, é Mojibá, seu marabô é Mojibá. E o Exumangueira da virada é Mojibá, é Mojibá, Exumangueira é Mojibá, é Mojibá, Exumangueira é Mojibá, é Mojibá, Exumangueira é Mojibá. Dirxi, compartilha aí em Cabo Verde aí a live do pai. Vamos chamar a gente pra essa live, vamos compartilhar, vamos fazer essa live uma energia muito positiva. Tô aqui abrindo meu oráculo gratuito no Facebook, só os compartilhadores serão respondidos, então compartilhem no máximo de grupos que vocês conseguirem, pois o compartilhamento de vocês é muito importante, pra manter a live em pé. O seu esplendor foi no reino de Oxalá, onde há paz e amor. Luz que refletiu na terra, luz que refletiu no mar, luz que veio de Aruanda para nos iluminar. A Umbanda é paz e amor, é um mundo cheio de luz, é força que nos dá vida, a grandeza nos conduz. Levando ao mundo inteiro, a bandeira de Oxalá, levando ao mundo inteiro, a bandeira de Oxalá. Luz que refletiu na terra, luz que refletiu no ar, luz que veio de Aruanda para nos iluminar. A Umbanda é paz e amor, é um mundo cheio de luz, é força que nos dá vida, a grandeza nos fundos. Levando ao mundo inteiro, a bandeira de Oxalá, levando ao mundo inteiro, a bandeira de Oxalá. Só terminar de fumar esse meu cigarro, já vou começar nossa live. Calunga de Alarue 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 Calunga de Tem que compartilhar a live em grupos públicos para serem respondidos, gente Pois o compartilhamento de vocês é muito importante para serem respondidos e manter a live em pé Só os compartilhadores serão respondidos Eu sou o pai Wagner de Baralanã, sacerdote de Umbanda Sagrada Quimbanda Nago e Magista pela Goete Salomânica Fizemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho Trabalhamos pela Umbanda, pela Quimbanda, pela Magia Negra, pela Bruxaria e pela Demonologia Salomânica Na porta da Calunga eu vi Um moço bonito a sorrir Lunga Alarue, Calunga de Ogumeje A Silvana Gularte Vida amorosa solteira Silvana Gularte Silvana Bastante obstáculos na tua vida amorosa, minha filha Os caminhos estão um pouco trancados para o amor O povo de Exu e Pombogira me confirmam isso, minha filha Tá na hora de fazer uma abertura de caminho se você realmente quer encontrar a felicidade, minha filha Um moço bonito a sorrir Jéssica Batista Jéssica Batista Você é casada ou solteira, Jéssica? Jéssica, casada ou solteira? Eu vou pular a pergunta Jéssica Batista Casada ou solteira? Jéssica Batista Casada ou solteira? Perdeu a pergunta Pamela Cristina Gouveia Um conselho Pamela Cristina Gouveia Um conselho Minha filha Tá na hora de dar uma atenção para a espiritualidade As coisas estão balançando na sua vida Muita coisa errada, principalmente na sua espiritualidade Tá na hora de elevar, fazer as coisas certas Dar o equilíbrio para a sua vida Principalmente a sua vida material Jéssica Batista Casamento Ela é casada Vida amorosa de Jéssica Batista Jéssica Batista Pamela Cristina Já te respondi Jéssica Batista Minha filha Minha filha Cuidado Seu casamento Tá balançando Minha filha Bastante intriga Bastante porrinha Envolvendo o seu relacionamento Tá balançando um pouquinho A felicidade Tá começando a diminuir Tá na hora de conservar O seu casamento Filha Denise Floreste O amor do passado Denise Floreste Denise Floreste Eles eram noivos no passado Mas os caminhos de vocês Estão tendo a oportunidade De se cruzar de novo Só existe obstáculos Que impedem vocês De ficar junto Minha filha Ela vai fazer uma amarração Aí no bofe E não deixar ele escapar Cláudio Inácio Cláudio Inácio Como é que tá o casamento Da Cláudio Inácio Vamos lá Continue compartilhando Né gente Cláudio Inácio Cláudio Inácio Cláudio Inácio Cláudio Inácio Cláudio Inácio Teu casamento tem tudo Pra ter um crescimento Minha filha Mas muito cuidado Vocês estão sendo tocado Cláudio Inácio Estão sendo tocado Feitiço pra separação De vocês Mas o casamento De vocês tem uma caminhada Junto Os caminhos de vocês Se cruzam Mas muito cuidado Tem feitiço De separação Conselho espiritual Espiritualidade Eu não respondo Gravidez Traição Saúde Em geral Eu não respondo Gente Denise Vamos reforçar ali Tu quer ficar com esse cara Vamos fazer uma amarração Denise Me chama no link da página Ali tem o meu WhatsApp Márcia Pimentel Ela vai voltar com o Jairo Márcia Pimentel Minha filha Tem obstáculos Que impedem a volta de vocês Obstáculos Que impedem a volta de vocês Bastante cortes Na vida amorosa Tem como vocês voltarem Tem Mas não no dia de hoje Vocês estão praticamente De costas Um para o outro Para nós De fazer uma boa amarração E fazer vocês Ficarem junto Só me chamar Denise Me chama no Facebook Peito se enche de emoção A esperança invade o meu ser Eu sou feliz e gosto de viver Pela beleza dos raios da manhã Pela beleza dos raios da manhã Eu te saúdo mamãe Pela beleza dos raios da manhã O raios da manhã O raios da manhã O raios da manhã O raios da manhã Tem alguma menina nos meus caminhos na escola Que venha ruim principalmente no amor Que venha me vencer Sou protegido Joe Baluaie Rita Correa Vou vender minha casa em breve Rita Correa Tem alguns cortes na venda dessa casa Minha filha Tem cortes Acredito que não vai vender logo Tá na hora de abrir teus caminhos Para a prosperidade E vender rapidinho Tem uma que perguntou Já estou grávida Não sei minha filha Quem deu a chimbinha foi você O pai não sabe Tem que procurar um exame na farmácia Gravidez eu não respondo Se você que aproveitou a noite Não sabe se está grávida O pai não vai saber Cadê os compartilhadores gente? Nataline Lima Estou grávida Não sei minha filha Quem deu a chimbinha foi você Se você não sabe O pai não vai saber Tem que marcar a consulta Na farmácia tem um teste É bem baratinho É só dar uma mijada em cima Que aparece Cleusa Fátima O José tem sentimento Ela está separado Cleusa Fátima Estrela do amanhecer Cleusa Fazezinha ruim Principalmente na parte do amor Bastante cortes no relacionamento Cleusa Espiritualidade responde muito bem Para ti Mas existe feitiço de corte Para tu ficar com essa pessoa Existe feitiço de corte O povo está rindo né Se a mulher deu a chinguinha Não sabe Imagina o pai Margarete Cássia Soares Futuro amoroso Está namorando Margarete Relacionamento de vocês Tem tudo para dar certo O filha mais vai ter Altos e baixos Não vai ser fácil Tem cortes na prosperidade Ó a mulher de novo Nataline Lima Estou grávida Olha Se o time vermelho Não entrou em campo Tem uma leve possibilidade De estar grávida Minha filha Vai lá na farmácia Tem tipo uma canetinha Tu compra Dá uma mijada em cima Uma balançada Que vai aparecer Se está grávida Gravidez eu não respondo Gente Deu a chinguinha Sem proteção Agora está apavorada Olha que o Bolsonaro Não está dando auxílio Sonhei com uma cobra Cuidado minha filha Teve uma que sonhou Com a cobra e engravidou Cobra é traição Depende como é que é o sonho Cadê os compartilhadores Gente A Ellen Mouldsack Vou conseguir vencer Na marca digital Ellen Mouldsack Ellen Mouldsack Tem possibilidade De crescimento Minha filha Não vai ser fácil No começo Mas as coisas Vão estabilizar E a prosperidade Vai vir Ficar com Deus E a Nossa Senhora Beta Casa Grande Só você Para me fazer rir Com certeza Né minha filha Quem deu a chinguinha Foi a outra Se ela não sabe É que o pessoal Não se protege Não se protege E depois fica O apavoramento Será que é Ou não é Sou aí com uma cobra amarela O que pode ser Cadê a mulher da cobra Ana Clara Ana Clara Ana Clara Ana Clara e sua cobra amarela Ana Clara Cuidado com as amizades Minha filha Cuidado com as amigas Mulheres Tem falsidade No meio das tuas amizades Ali ó Luana Drago Qual a tua pergunta Minha filha Traição Não respondo Minha filha Isabel Traição O pai não responde Corre Luana Drago O Henrique Vai voltar comigo Luana Drago Luana Drago Será que o Henrique Vai voltar contigo Luana Ogum Ogum Megê Sua bandeira Cobre os filhos De Jesus Zogun Luana Drago Tem feitiço de separação Para separar vocês Minha filha Por isso que vocês Não estão juntos A hora de fazer Uma boa quebra de demanda Estabilizar a tua vida E trazer o amor Da tua vida Para ti Filha Beta Casa Grande Eu pai Coloca a pergunta Aí minha filha Camila e o Cauã Eles voltam Coloca a pergunta Ali Compartilha A Beta Casa Grande Ela vai ser selecionada Para o emprego No hospital A Beta Casa Grande Tem uma leve possibilidade De tu ser selecionada Minha filha Xangô Está gritando Por justiça E Ogum Está confirmando Caminhos abertos Para esse emprego A Carla Sofia Ela vai ficar com o amor Da vida dela Ô minha filha Carla Sofia Será que tu vai ficar Com o amor Da tua vida Carla Carla Sofia E o amor Da vida dela Carla Sofia 110 pessoas Ao vivo No Facebook Carla Sofia Cortes na vida amorosa Carla O amor É da sua vida Mas tem cortes No relacionamento Povo de Exu Confirmando Fazer uma união Para estabilizar Isso Estabilizar A tua vida amorosa Carla Sofia Reis Já te respondi Mulher Beta Axé Minha filha Aproveita A oportunidade Que você está tendo A Luana Ferreira Casada com o Eduardo Que bom Vamos ver Como é que está O casamento Luana Ferreira Tem obstáculos No crescimento De vocês Principalmente No financeiro Minha filha Isso está trazendo Uma fasezinha ruim Brigas entre o casal Por motivos De dinheiro Minha filha Márcio Nicole Sofia Financeiro Márcio Nicole Sofia Financeiro Márcio Mais das quatro Quer casar Quer casar Vai ter que convidar O pai Para ir no casamento O pai adora Docinho Bolo Vamos ver se a Dirce Vai casar Oh minha filha Será que tu vai casar E o financeiro Vai melhorar Será que o bofe Vai pedir empreendedor Namoro Dirce E agora E agora Essa minha filha É fogo na bota Dirce Oh Dirce Vamos ter que mexer Os pauzinhos O homem não Está querendo casar Está enrolando Tudo Minha filha Mas está na hora De casar Está na hora De casar O pai está dizendo Que está na hora De tu casar Me dá o whatsapp Do teu marido Que eu vou conversar Com ele Pede a minha filha Em casamento Que o pai Quer comer docinho De casamento Ele é Ogo Na rua Ele é Ogo Meje Patrícia Santos Um conselho Para a Patrícia Patrícia Santos Um conselho Minha filha Cuidado Com uma amiga Mulher Ela está trazendo Obstáculos Para a tua vida E feitiços Para dentro Da tua casa Cuidado Com uma amiga Mulher Patrícia Cuidado Patrícia Santos Cuidado Tem uma amiga Entrando dentro Da tua casa Larga o feitiço Filha Está na Bélgica Me chama no whatsapp Adiciono mais 55 na frente Do 54 984 25 800 04 Minha mulher Está botando Meu whats Chama lá Que nós vamos Resolver isso aí Vamos tocar o feitiço Tudo de volta Nessa mulher Que está indo aí Dirixi Passa o whatsapp Do teu marido Que eu vou fazer Pedido em casamento Mulher Já está enrolando Faz tempo Esse homem aí Ana Clara Já te respondi Mulher É uma pergunta Por pessoa A Mary da Silva Será que o Ares Mar Soares volta Mary É a Mary Não é a Mary Jane É a Mary Será que o Ares Mar Vai voltar Não minha filha Não vejo volta Não vejo volta Tem bastante cortes Obstáculos Nos caminhos De vocês A Laura E o Ricardo Vão ficar junto É o Ricardo Balte Laura Laura e Ricardo Laura e Ricardo Será que vocês Vão ficar junto Laura E agora Laura e Ricardo Pior que vão ficar Sou casada Que bom Minha filha Compartilha Sérgio Só fazendo uma amarração Para vocês voltarem Meu filho Greciane Greciane Um conselho Num amor Tá solteira Greciane 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 de Oliveira Tu tá com cortes Na vida amorosa Minha filha Teus caminhos Estão trancados E tem obstáculos Nos teus caminhos Para o amor Elisângela Miller Conselho No amor Casada Elisângela Miller Elisângela Miller Um conselho No amor Minha filha Tem bastante obstáculos Tem bastante obstáculos Que impedem A sua felicidade Tem coisas balançando O Fábio Ceponte Coloca uma pergunta Mais menor Senão o pai Não vai nem ler Pergunta grande Eu não leio E tem compartilhada Para ser respondida Conselho amoroso Solteira Tá em Londres Elizabeth Gomes Amaral Tá encalhada Em Londres Vamos ver Minha filha Vai desencalhar Não Minha filha Você que tá em Londres Aí ó Fazezinha ruim Feitiço Coisas atrapalhando Obstáculos Principalmente na tua vida amorosa Isso pode balançar O teu financeiro Até pra moça Que tá em Londres O Adalto e a Luísa Tem volta Adalto e Luísa Tem volta Adalto e Luísa Tem possibilidade de volta Tem possibilidade de volta O Vugo Tenebroso Tem que compartilhar Josineide Amaro Audiência com o ex Josineide Amaro Não vai ser muito boa Minha filha Vai ter obstáculos Não vai sair A audiência agora O Veredito De primeira Não vai sair Vai ter bastante balanço Bastante obstáculos Nessa audiência Xangô tá gritando Por justiça Na tua vida Minha filha E aí Esteve Esteve aonde Tem uma que me mandou No Whatsapp Eu estou tão perdida Ô Josué Tudo bem meu irmão Quanto tempo Axé Agora que eu dei recuio Quem é tu homem Trabalhando muito Catiele Rodrigues Estou casada Vou conseguir engravidar Sai do Facebook Vai praticar mulher Aqui no Facebook Tu não vai conseguir engravidar Minha filha Tá difícil Gravidez eu não respondo Gente Só marcando consulta 130 pessoas ao vivo Comigo no Facebook Vamos chegar a 200 Vamos lá Vamos chegar a 200 Gente 124 O pai até vai fumar um cigarro Enquanto vocês compartilham Catiele Rodrigues Vou engravidar esse ano Saia do Facebook E vai praticar minha filha Se não engravidou Na pandemia Que o marido Estava em casa Agora vai ser difícil Que ele voltou a trabalhar A Sandra e o Rogério Vai dar certo Se não der certo Dá errado né minha filha Compartilha enquanto eu fumo Um cigarrinho Catiele Compartilha mulher A Cristiane Caldeira Primeira ela queria um emprego Agora quer o Ademir Enquanto vocês eu compartilham Eu vou fumando um cigarrinho Aqui gente Amigo joguem flores e perfume Joguem flores e perfume Que os ciganos estão em festa Amigo joguem flores e perfume Joguem flores e perfume Que os ciganos estão em festa Oh 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 Ciganos estão em festa, amigos joguem flores e perfumes, joguem flores e perfumes. Ciganos estão em festa, povo ciganos chegou, oriô meu povo, oriô meu povo. Castanholas, violinos e pandeiros, são flores e amores verdadeiros. Castanholas, violinos e pandeiros, são flores e amores verdadeiros. Oh, povo ciganos chegou, povo ciganos chegou, castanholas, violinos e pandeiros, são flores e amores verdadeiros. Castanholas, violinos e pandeiros, compartilhem, aproveitem o momento, gente. Oh, povo ciganos chegou, oriô meu povo, oriô. Eu ganhei uma barraca nova, foi a cigana quem me deu, nem tudo que é meu é dela, nem tudo que é dela não é meu. Eu ganhei uma barraca nova, foi a cigana quem me deu, nem tudo que é meu é dela. Oriô meu povo, oui ciganinha puerê, puerê puerá. É puerê puerá, ciganinha puerê. Ciganara puerê. Vamos levantar essa live, gente. É puerê, puerê puerê puerá. Oi cigana. Puerê puerê puerá. Minha puerê puerê puerá. É puerê 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 puerê. É puerê puerê. Oriô meu povo, oriô. É cigana. É puerê 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 puerê. Oi cigana. Enquanto o pai fuma, vamos compartilhando. Vamos botar de novo aí. Joguem flores e perfume, joguem flores e perfume. Ciganos estão em festa. Joguem flores e perfume, joguem flores e perfume. Joguem flores e perfume, que os ciganos estão em festa. Oh, 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 oh. Vamos, o cigano chegou. Quero ver 200 pessoas ao vivo comigo, gente. Joguem flores e perfume. Joguem flores e perfume, que os ciganos estão em festa. Joguem flores e perfume, que os ciganos estão em festa. Joguem flores e perfume, que os ciganos estão em festa. Oh, 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 oh. O povo cigano chegou. Oh, 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 oh. O povo cigano chegou. Joguem flores e perfume, que os ciganos estão em festa. Joguem flores e perfume, que os ciganos estão em festa. Nem tudo que é dela não é meu, eu ganhei Foi a cigana quem me deu, nem tudo que é meu é dela Nem tudo que é dela não é meu, esse ciganinha puerê Oi puerê, puerá, sayonara puerê E puerê, puerá, sigonara puerê Puerê, puerá, sayonara puerê E puerê, 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 puerá Oi cigana, dale dale Oi cigana, sayonara puerê E ciganinha puerê Sayonara puerê E puerê, 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 puerá Oi cigana Puerê, 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 puerá Compartilha, hein gente A festa é grande, né gente É, ô povo, eu gosto da alegria Oluá Oluá Em cima de um frio chão Oluá Oluá Em cima de um frio chão Oluá, oluá Oluá Ele é o dono da rua Quem cometeu as suas falhas Oluá Oluá Peça perdão Ou tranca a rua Cadê os compartilhadores, gente? Seluí Maia Pedroso Nascida em 84 Quer saber sobre a casa dela Seluí Pedroso Quer saber como que tá a casa dela? Foi o que eu entendi Seluí Pedroso Mudança Seluí Onde é que você tá morando? Você não vai ficar? Vem uma mudança pra ti, ó Tá vindo uma casa pra ti Uma casa bem aconchegante Uma casa grande Num preço acessivo Manhã Confirma essa mudança E povo de Exu Olha, não sei se você tá se dando bem Onde é que você tá morando Mas vem uma casa nova pra ti Uma casa bem aconchegante Num preço acessivo Quem tá trazendo é povo de Exu Emanhança Ô Luá Tanto sangue derramado Ô Luá Rose Cleide Gimenez Amor solteira Rose Cleide Gimenez Dono da rua Rose Cleide Teus caminhos estão um pouquinho fechados Principalmente para o amor, minha filha Tu tenta recomeçar Tenta recomeçar Mas não tá pegando nem Covid, minha filha Tá na hora de mudar isso aí Abrir os seus caminhos para o amor, minha filha Vulgo Tenebroso Minha mulher tá postando meu WhatsApp aí Chama nós, Vulgo Tenebroso Santana Carvalho Santana Carvalho Tem que compartilhar Senão tu não vai viajar nem até Porto Alegre, minha filha Tem que compartilhar Salve a Jurema Sagrada Salve o Angico Salve o Dutrado Salve o... Seu Tranca Rua é o mar Ah, beleza Eu nunca vi um eixo bom assim Ana Santos Um conselho Ana Santos Ana Tá vindo uma fasezinha ruim pra ti Pra ti testar, minha filha Testar suas forças Testar a sua resistência As coisas vão balançar um pouquinho na tua vida, minha filha Mas tem possibilidade de reverter essa situação Seu Tranca Rua é o mar Mônia Artega Tem que compartilhar, filha Será que tem volta da Fabiana e o Charles? Charles e Fabiana Tem volta entre o Charles e a Fabiana? Não, minha filha Só fazendo uma amarração amorosa pro Charles voltar 666, adoro esse número, gente A Sandra Veras pergunta se o Jackson vai voltar E agora, Sandra? Será que o Jackson volta? Sandra Veras e o Jackson A Sandra e o Jackson têm volta Não dou seis meses pra você estar junto, Sandra Emília Santana, casada ou solteira? A Dani Gil Amor, amor, conselho Ela tá afastada dos relacionamentos Daniele Fátima Gil Ela pediu um afastamento do relacionamento Daniele Fátima Gil Vida amorosa Daniele Fátima Gil Vida amorosa afastada Cada nome que o pai escuta é uma loucura Daniele Tu tá com bastante cortes Principalmente da vida amorosa, minha filha Isso tá atrapalhando muito Teus relacionamentos Tu encontrar aquela pessoa maravilhosa Que você tanto procura Seus caminhos praticamente estão fechados Para o amor, filha Olha que eu tô com bastante cortes 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 Sete Rocha, tu tá aí com cortes na vida amorosa e caminhos fechados, minha filha. Tá na hora de abrir esses caminhos, se abrir pra vida, filha. O amor está tão próximo de ti. Tu vai ficar sofrendo sozinha? Não! Vai dormir empernada, mulher. É só abrir os caminhos que o inverno tá chegando. Olha que algum tá de ronda, uê. Oi, deixou algum ronda. Ogum, meu pai, ogum, meje. Olha que algum tá de ronda, uê. Olha que algum tá de ronda, uê. Ogum, meu pai, ogum, meje. Ogum, meu pai, ogum, meje. A Andréia pergunta se o Ronaldão vai voltar pra casa. Andréia e o Ronaldo, tem volta. Andréia e o Ronaldo. Ogum tá de ronda. Olha que algum tá de ronda. Olha que algum tá de ronda, uê. Oi, deixou algum ronda. Andréia e o Ronaldo, tem obstáculos na volta, filha. Tem obstáculos, tem intriga, que não deixam vocês cairem junto, minha filha. A Glorinha explica a pergunta, minha filha. O pai não é de vinho. Saúde, eu não respondo. Emília Santana, teus caminhos tá totalmente aberto para o amor. O povo de Exu confirma, o povo de Exu confirma. Seus caminhos tá abertos para o amor, para a felicidade. E está muito próximo de acontecer, filha. Cida Oliveira, bota a pergunta, mulher. Elizabeth Rocha, chama o pai no WhatsApp, filha. Minha mulher tá postando meu WhatsApp. Chama eu aí no WhatsApp, que nós vamos alinhar a tua vida. Nós vamos abrir teus caminhos. E tu vai desencadar esse ano, mulher. Antes do inverno, tu vai estar namorando. E o pai no WhatsApp, que nós vamos alinhar a tua vida. Cadê os compartilhadores? Elizabeth, me chama no WhatsApp, mulher. Tu vai sofrer até quando, mulher? Não tá tão ruim dormir sozinho? Me chama no WhatsApp, que eu vou abrir teus caminhos para o amor, filha. Compartilhem, gente. Cida Oliveira, vida amorosa, casada. Essa é a Cida, pra quem não conhece Cida Oliveira. Cida Oliveira, vida amorosa, casada. Cida Oliveira, vida amorosa, casada. Minha filha, tu tá com os pensamentos muito distantes. Tu tá com desconfianças e incertezas. Incertezas e desconfianças do teu casamento. Nada disso é verdade. Isso é apenas inveja, intriga e feitiçaria no teu casamento, filha. Tem gente querendo ver tu separada, mulher. E aí, Onibara. E aí, Onibara. Quero trabalhar, que bom, meu filho. Isso é coisa boa, gente, querer trabalhar. Meu marido me traiu no carnaval. Se tu ainda tá com ele, paciência, você aceitou a traição. Mas tem muita coisa que estão falando pra ti que não é verdade. Vocês estão com feitiço de separação, pra separar vocês dois. Se você gosta dele, vamos fazer uma quebra de demanda, estabilizar o casamento. Trazer harmonia, união pra essa casa. Me chama, ô Adriana Pereira. Bota a pergunta, mulher. Olha o Eleba. Eu quero sair dessa live aí, todo mundo mandando mensagem no WhatsApp, ele vai marcando consulta. Minha mulher tem dúvida de mim? Tem que compartilhar, meu filho, que eu respondo. Glorinha, pega o Google Tradutor e bota aí e compartilha, pô, pra entender tua pergunta. Meu marido é agressivo, me bate às vezes, o que que eu faço? Chama a polícia e compartilha. Ele é Bechulana. Cadê os compartilhadores, gente? Hugo Telebroso, tem que compartilhar em grupos públicos, meu filho, pra eu poder te responder. Lindomar, Soares dos Santos, solteiros, não sei o que acontece. Lindomar dos Santos, solteiro. Meu filho, não vai acontecer nada, tu tá com os caminhos trancados, meu filho. Tu passa na frente da mulherada, a mulherada nem te vê, meu filho. Tem bastante bloqueio, tem bastante obstáculos na tua vida amorosa. Tá na hora de destravar isso aí, abrir os teus caminhos. Para a mulherada te ver, te agarrar, meu filho. Tá na hora de abrir os seus caminhos para o amor, que tão fechados. O povo de Exu confirma isso. Ô milô, Exu lana foma, é louô, Exu lana fome, é louô. Pedro Sapato, S. Bampato, tem que compartilhar pra ser respondido. Jennifer, geral não responda vivo, só marcando consulta. Sônia Patrícia, gravidez pra breve, vá praticar, minha filha. Saia do Facebook, hoje quando o marido chegar em casa, desliga o wi-fi e agarra o homem. Gravidez, eu não respondo ao vivo. Azelú, E barajelú é bo, Exu, ajelú, a jebo, omiramê. Vera Lúcia Correia, leão, compartilha pra eu poder te responder. Geral não responde, gente, ao vivo. Geral, gravidez, traição, saúde, espiritualidade. Alupo! Jennifer Costa, casada ou solteira? Alupo! Alupo! Jennifer Costa, casada ou solteira? O nome dela é Jennifer. Adriana Pereira, coloca a pergunta, minha filha. Jennifer Costa, vida amorosa, casada? Jennifer Costa. Jennifer Costa, casada, vida amorosa? Ih, que barra, ela. Jennifer, o casamento de vocês está tendo obstáculos, minha filha. Está tendo crises, falta de felicidade. Bloqueio principalmente no financeiro, filha. Então, na hora de cuidar um pouco disso, estabilizar o relacionamento de vocês, abrir os caminhos do casal, fazer uma harmonia pro casal viver bem. Karen Ferreira, tem que compartilhar. Tal Silva, tem que compartilhar. Adriana Pereira, coloca a pergunta. Márcio Nicole, já te respondi. Rosana Freitas, emprego. Rosana Freitas, emprego. Rosana Freitas, emprego. Ogum, não me confirma um emprego novo pra ti, filha. Manda tu ficar tranquilo onde é que tu tá. Maurício Neto, vida amorosa, solteiro. Maurício Neto. Maurício Neto, vida amorosa, solteiro. Olha, ô Maurício Neto, tu tá com bastante intriga, principalmente das tuas amizades ali. Bastante intriga, coisinha atrapalhando ali, teus relacionamentos ali. Teus caminhos acabam sendo um pouquinho trancados, principalmente na parte do amor. Tá na hora de abrir os teus caminhos, destravar os seus caminhos pra tu encontrar essa pessoa que você tanto procura, filho. Se meu pai é Ogum, Ogum, vencedor de demanda, quando vem de Aruanda é pra salvar filhos de Umbanda. Se meu pai é Ogum, Ogum, Ogum e Ara, Ogum, Ogum e Ara, salve os campos de batalha, salve a sereia do mar. Ogum, Ogum, Ogum e Ara, Ogum, Ogum e Ara, Ogum e Ara, Sparkol, se meu pai é Ogum e Ara, A Helena pergunta se tem reconcilitação. Sim, meu pai é Ogum, Ogum, Ogum e Ara. Elena,ären, 지원ação. Elena, reconciliação. Quando vem de Aruanda é pra salvar filhos de Umbanda. Helena, não vejo reconciliação Não vejo Pelo contrário, tá na hora de fazer uma boa amarração ali pra estabilizar isso aí Jussara Ramos O sangue de Jesus tem poder do cabrito, do bode, do elefante, do boi, da tua tia também tem Vai rachar uma lenha, mulher Salve a sereia do mar O-O-Gum O-O-Gum-I-A-R-A O-O-Gum O-O-Gum-I-A-R-A Solteira há três dias, mas quero voltar com o ex atual Compartilha, compartilha, responde, filha Em Beira-Rio, Beira-Rio, Beira-Marco Se ganha de O-Gum, só O-Gum pode tirar Tem Beira-Rio, Beira-Rio, Beira-Marco Se ganha de O-Gum, só O-Gum pode tirar Tem Beira-Rio, Beira-Rio, Beira-Marco Se ganha de O-Gum Sem O-Gum Se ganha de O-Gum Se ganha de O-Gum E vem trazendo folhas Pra descarregar Sem O-Gum Se ganha de O-Gum Se ganha de O-Gum O-Gum pode tirar Tem Beira-Rio, 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 Beira-Marco Se ganha de O-Gum Só O-Gum pode tirar Tem Beira-Rio, Beira-Rio, Beira-Marco Se ganha de O-Gum Nós não temos mais compartilhador Gente, cadê os compartilhadores? Onde vocês estão? Eu acredito que vocês estão na live do Pai Wagner É quem vem girar O Igor Luiz não consegue compartilhar Ô Igor, compartilha homem Ô Onda É quem vem girar E vem trazendo folhas Pra descarregar Quem Beira-Rio, Beira-Rio, Beira-Marco Se ganha de O-Gum Quem Beira-Rio, Beira-Rio, Beira-Marco Se ganha de O-Gum Cadê os compartilhadores? Eu vou fumar esse cigarro enquanto vocês compartilham Depois que eu terminar de fumar Eu vou responder mais alguns Se não tiver compartilhador Eu tô saindo, gente Márcio, Nicole Eu já te respondi, meu filho Chamei 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 Tranca Rua das Almas Na encruzilhada Tranca Rua Errei No cemitério Tranca Rua é das Almas Chamei No cruzeiro Chamei Chamei Tranca Rua das Almas Na encruzilhada Tranca Rua Errei No cemitério Tranca Rua é das Almas Chamei No cruzeiro Chamei Chamei Tranca Rua das Almas Na encruzilhada Tranca Rua Errei No cemitério Tranca Rua é das Almas Chamei Vou ganhar na porta Na porta vai ganhar o que, meu filho? Não entendi a pergunta Tranca Rua das Almas Cruzilhada Tranca Rua Errei No cemitério Tranca Rua é das Almas Chamei No cruzeiro Chamei Chamei Tranca Rua das Almas Na encruzilhada Tranca Rua Errei No cemitério Tranca Rua é das Almas Chamei Chamei Tranca Rua das Almas Chamei Achá, minha filha Que Pai Oxalara abençoe Elen Moldesek Já te respondi, filha Chamei Chamei Tranca Rua das Almas Tranca Rua é da minha filha No cemitério Tranca Rua é das Almas No cemitério Chamei Tranca Rua das Almas Chamei No cemitério Tranca Rua é das Almas Igor Luiz, coloca a tua pergunta, meu filho, que agora tu é compartilhador, Tchê. Chamei, tranca a rua das almas. No cemitério, tranca a rua das almas. Espiritual, não respondo, gente. Gravidez espiritual, saúde, traição, gravidez. No cemitério, tranca a rua das almas. Igor Luiz, coloca a pergunta, meu filho. Eu sou macumbeiro, vai começar a quimbanda no terreiro. Eu sou macumbeiro, vai começar a quimbanda no terreiro. Eu sou macumbeiro, vai começar a quimbanda no terreiro. Eu sou macumbeiro, vai começar a quimbanda no terreiro. Quimbanda no terreiro, vamos trabalhar. Vamos trabalhar, vamos trabalhar, Igor Luiz é casado, trabalho no casamento? Não entendi a pergunta, vai começar a quimbanda no terreiro, quimbanda lá no mato, vamos trabalhar, vamos trabalhar, vamo trabalhar, sou macumbeiro, vai começar a quimbanda no terreiro, quimbanda lá no mato, vamos trabalhar, geral não respondo gente, só marcando consulta, quimbanda lá no mato, o Igor Luiz, Igor Luiz, Adriana Pereira coloca a pergunta, Igor Luiz, emprego, Igor, teus caminhos estão um pouco fechados para o emprego, Igor, dá hora de fazer uma boa abertura de caminhos para você conseguir um emprego bacana, meu filho, Wanderson, minha ex volta para mim, Wanderson, Vicente, Wanderson, Vicente, a ex volta, Coroa e a fé, Salve, eixo das almas, Wanderson, não vejo volta, Wanderson, não vejo, não vejo volta, só fazendo uma amarração, meu filho, Salve, a coroa e a fé, Dará Silva, caminhos do meu irmão Johnny Soares, Johnny Soares, os caminhos dele, espiritualidade mandando ele procurar um médico, filha, tem bastante obstáculos, principalmente nos caminhos dele, Salve, eixo das almas, ele é, tranca a rua de fé, Oi, viva as almas, Igor Luiz, uma pergunta por pessoa, vida amorosa, gente, casado ou solteiro, para a coroa e a fé, Salve, eixo das almas, ele é, tranca a rua de fé, Oi, viva as almas, Igor, tu perdeu a oportunidade, tu perguntou sobre emprego, é uma pergunta por pessoa, a coroa e a fé, tinha uma histérica mandando eu chamar ela, mas ela não bota a pergunta, ele é, tranca a rua de fé, Oi, viva as almas, Se não tiver compartilhadora, eu vou acabar saindo da live, gente, Bruna Castro, Namorano, Vida Amorosa, Bruna Castro, Namorano, Vida Amorosa, Bruna, teu namoro está balançando, não está sendo o que você realmente procura, tem gente com inveja de você, trazendo obstáculos para o teu relacionamento, Ana Braga, sumiu a pergunta, Kimberly Rodrigues, vou achar o meu gatinho, Kimberly Rodrigues, Kimberly Rodrigues, Povo de Exu, confirma que sim, Kimberly, Teve uma que botou uma pergunta ali, que eu não entendi ali, Luana Duarte, tem que compartilhar, Tatiana, tem que compartilhar, Letícia, tem que compartilhar, bem, bem, bom, Nayane Santos, Barros, Amor Solteira, Nayane, 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 tu está com os caminhos fechados para o amor, minha filha, está na hora de fazer uma boa abertura de caminhos, para estabilizar a tua vida amorosa, filha, o sino da igrejinha faz Belém, Blém, Blão, da igrejinha faz Belém, Blém, Blão, Giovana Freitas, vou comprar minha casa esse ano, Giovana Freitas, seu tranca ruas que é dono da girar, Giovana Freitas, Xangô, confirma que sim, minha filha, vai passar por umas turbulências ali, mas tu vai conseguir comprar a casa, o da igrejinha faz Belém, Blém, Blão, comodos, e o do do Tem que compartilhar, gente, para ser respondido. Ah, lembrando que os trabalhos estão um pouco mais baratos agora no mês de março. A nossa quaresma e as consultas também. Então, vamos aproveitar. Mês de abril volta preço normal. O as que é dono da girar. Ana Braga, vida amorosa, solteira. Ana Braga, vida amorosa, solteira. Ana Braga, vida amorosa, solteira. Ana Braga, os caminhos estão totalmente abertos para a felicidade, minha filha. As coisas vão começar a estabilizar. Só uma fasezinha ruim que você está passando. Só quem compartilha é respondido, gente. Tem que compartilhar em grupos públicos para serem respondidos. Robson, coloca a tua pergunta. Tal Silva, coloca a tua pergunta. Fabielma Maria, coloca a tua pergunta. Fabielma Maria, emprego. Fabielma Maria, emprego. Minha filha, tu está com obstáculos, principalmente no ramo profissional. Teus caminhos estão um pouco fechados para conseguir esse emprego que você tanto procura, minha filha. Então, nós vamos fazer uma boa abertura de caminhos para tu conseguir essa estabilidade financeira, filha. A Tauana Amaral vai voltar com o Alexandre. Tauana Amaral. Tauana Amaral, volta com o Alexandre. Tauana. As possibilidades para vocês voltarem estão um pouco escassas. Existem obstáculos, intriga, inveja foi esse relacionamento, cortes. E vocês só não estão juntos por causa de feitiço, filha. Só fazendo uma boa quebra de demanda ou uma boa amarração para o Alexandre voltar. Não tem janela e não tem nada. Aonde é, onde é que o eixo mora? Cadê os compartilhadores, gente? Fabielma, casada ou solteira, mulher? Rafael, casada ou solteiro? Daiane, uma pergunta por pessoa. Se é vida amorosa, casada ou solteira? Se vou para a Ucrânia, pode ir. Luiz Carlos, vai ser uma benção. Franciele Matias, vida amorosa, solteira. Franciele Matias, vida amorosa, solteira. Franciele, seus caminhos estão totalmente abertos para a felicidade, minha filha. Só uma fazezinha ruim que você está passando. Kimber, vou engravidar esse ano, tenho que praticar, minha filha. No Facebook, tu não vai engravidar. E nem caçando pokémon. Eixo morana encruzilhada. Fabielma Maria, casada, vida amorosa. Fabielma Maria, casada, vida amorosa. Fabielma. Fabielma. Teu casamento está passando por turbulência, minha filha. Está com obstáculos, está balançando e está passando por uma fazezinha ruim. Está na hora de estabilizar a união de vocês, principalmente o casamento de vocês, filha. Não tem janela e não tem nada. Não tem janela e não tem nada. Eu disse, ah, teu relacionamento tem tudo para dar certo, minha filha. Os caminhos estão totalmente abertos para a felicidade e as portas para o sucesso, filha. Júnior Marques, como estão meus caminhos, pai? Júnior Marques. Júnior Marques. Como estão os caminhos do Júnior Marques? Júnior Marques. Vamos chegar a 200 pessoas ao vivo, gente. Júnior Marques. Ogum confirmando. Caminhos abertos. Povo de Exu confirmando. Pai Oxóssi gritando fartura em 2022 para ti. Pai Bará abrindo todas as portas do sucesso. Um ano excelente para ti, Júnior. É só crescimento. Quem é o meu guia? Procura uma agência de turismo que tu vai encontrar um monte de guia. Eu não estou aqui para falar caboclo. Não estou aqui para falar guias para vocês. Para vocês estarem loqueando amanhã. Eu estou aqui para esclarecer o que está acontecendo na vida de vocês. Rafael Oliveira. Está solteiro, Rafael Oliveira? Rafael Oliveira. Rafael. Fazer uma amarração aí para tua ex voltar, Rafael. Tem bastante obstáculos e tu ainda pensa muito nela, Rafael. Keila Lima, financeiro. Keila Lima, financeiro. Keila Lima. Teu financeiro está balançando um pouquinho, minha filha. Está balançando um pouquinho. Está na hora de estabilizar, fazer uma entrega para o Bará para as coisas começarem a andar na tua vida. Jennifer Santana. Jesus te ama. O pastor também te ama, minha filha. Só cuidado. Cuidado com os falsos profetas que andam na tua vida. Moço, Jesus te ama. Eu prefiro a minha mulher. Quem gosta de homem é mulher e alguns homens. Eu gosto de mulher. Prefiro que a minha mulher me ame. Está amarrado. Está amarrado mesmo. Está amarrado meu dinheiro no meu bolso. E o cabrito para o ritual do Beuzebú. O cabrito está amarrado para o ritual do Beuzebú. Ritual de prosperidade. Quem participa do ritual do Beuzebú cresce na vida. Jennifer Santana. Te entreguei que está de rolo com o pastor, mulher. Que coisa feia. Voz de locutor. Ah, Jennifer. Que o demônio te abençoe. Luana Duarte, Vida Amorosa. Guilherme Matheus. Que Satanás vai te pegar hoje de noite. Jennifer Santana. Que Beuzebú vai puxar tu pela perna hoje. Tem mais algum crente aí para eu abençoar? Que Ferra Brás pegue os dois hoje pela perna e arraste pela casa. Você é perfeito demais. Muito obrigado, minha filha. Sou verdadeiro. Hoje vocês dois. É para ti, Jennifer. E para o outro, rapaz. Hoje, às três horas da manhã. Vocês vão escutar no ouvido de vocês. Bem assim, ó. Satanás, Satanás. Mataram o Ferra Brás. Quem confia no diabo. Todo dia cresce mais. Hoje que Satanás arraste vocês por toda a casa pelos pés. E não adianta me procurar amanhã. Que eu não vou tirar o demônio dentro da casa de vocês. Deixa ele lá. Tinha um cara que falava para mim. Pai Wagner. Eu não acredito que o demônio vai vir para minha casa. Eu te desafio. A sogra dele está morando até hoje com ele. Ele me liga e diz. Minha vida é um inferno. Mas a sogra está lá dentro. Pensa numa sogra boa. Schneider Lewis. Compartilha aí para o pai poder te responder. Luana Duarte. Vida amorosa separada. Luana Duarte. Vida amorosa separada. Aline Brito. Eu não te respondo porque tu não compartilha, minha filha. Luana Duarte. Vida amorosa separada, mulher. Luana Duarte. Teus caminhos estão totalmente trancados para o amor. Tem bastante obstáculos atrapalhando a tua vida amorosa, filha. Vai continuar solteira. Boa, né? O cara veio me desafiar na live e disse. Eu não acredito que o demônio vai entrar na minha casa. A sogra dele está morando dois anos com ele. Ele me liga e diz. Pai, tira esse demônio daqui. Eu digo, não. Aproveita e cultua. A velha é gente boa. Faz crochê e tricô. Quase todo mundo me odeia. Eu também. Quase todo mundo me odeia. Mas eu nasci para incomodar. Eu nasci para ser o destaque. Para estar na boca do povo. Toda vez que ele fala o meu nome, cada vez eu cresço mais. Toda vez que ele fala o meu nome, cada vez eu fico mais gordo. Carla Nunes, conselho da minha pomba gira. Vá para o terreiro, deixa a mulher chegar e ela vai te dar um conselho maravilhoso. Rafael Oliveira, vida financeira. Rafael Oliveira. Rafael Oliveira, vida financeira. Rafael Oliveira. Rafael, pai barato está pedindo uma entrega. Teu financeiro está balançando um pouquinho, meu filho. Tem bastante obstáculos ali atrapalhando o teu crescimento no financeiro. Por que vocês não gostam do evangelho? Tem um plano na sua vida. Mais um crente. Não é que a gente não gosta. É que vocês não tem o que fazer. Vem incomodar nós. A gente até acha vocês bem simpáticos, evangélicos. Na casa de vocês. Na minha casa eu falo de quem eu quiser falar. E eu não vou na live de ninguém encher o saco. Não vou na live de ninguém encher o saco. A gente não fala mal dos evangélicos. É que o evangélico não sabe se portar no lugar dele. Bom, já que nós não temos mais compartilhador. Desejo a todos vocês que fiquem com Deus. E que Pai Oxalá abençoe vocês. Ache, irmãos de fé.